Isso é um cronógrafo, aqui você atira nessa direção, ela passa por estes, a munição passa, o projeto passa por esses dois sensores aqui e aí faz o cálculo da velocidade que é apresentado aqui, então nós vamos fazer o teste agora com uma munição e nós vamos ver como é que funciona. Pessoal, estou aqui com o Silveira, Silveira, hoje você está em qual papel aqui hoje? Hoje eu sou o RO do cronógrafo, então o papel aqui é a gente fazer a medição da munição, ou seja, o peso do projétil com a média de velocidade para a gente fazer o cálculo do fator da munição, ok? Aqui agora nós vamos fazer a medição de um calibre 9mm com a ponta de 124 grãs e ela tem que apresentar um cálculo final de 125 de fator. Maravilha! E como é que é feito esse fator, Silveira, o cálculo? É o peso da munição multiplicado pela média, dividido... Pela média da velocidade? Isso, pela média da velocidade, a média da velocidade multiplicado pelo peso da ponta, tá? É isso mesmo? E dividido por mil? Dividido por mil. Maravilha! Você tem o fator da munição. Maravilha! Obrigado, Silveira! Vamos lá para o teste! Então vamos lá! Só um minutinho... Primeira velocidade, 10.31. 10.31. 10.31. Segunda velocidade, 10.13. 10.13. 10.10. 10.10. 10.10. 10.10 com 13, 23, com 33, 56, dividido por 3, 15, 17. Confere aí! Quanto que deu? Foi 10 e 31 É a primeira sim Divide por 3 Vezes 1000 Vezes o peso da ponta Vezes o peso da ponta Dividido por 1000 Você tem 126.23 de fator Ou seja, é uma munição que passa Sim, a munição está perfeita Em termos de quantidade de pólvora Está perfeita a munição Então pessoal, vocês entenderam aí como é que funciona Então pessoal Vocês entenderam como é que funciona O cálculo de fator Você passa a munição no cronógrafo Pega as 3 velocidades Faz uma média Multiplica pelo peso do projétil E divide por 1000 O fator do IPSC tem que ser superior ao que Silvio? Para esse calibre 125 Para o 9mm tem que ser superior a 125 Igual ou superior Igual ou superior Beleza? Pessoal, esse era só mais um vídeo do canal Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Deixem um like aí Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo Com seus amigos que estão entrando no esporte E a gente se vê no próximo Valeu!